Salve, salve, daquele jeito, dou na voz, naquele speak, nozarashi, vizmo, que não conheço esse canal. Tô muito animado por isso. Demorou muito de tirar aqui embaixo, é claro, de Bleach, falando da sua zambakuto, zambakuto, nozarashi, bancai. Legendinha Power. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ZAAKI KIPASHI ele fez com a minha família ele literalmente não fez a parte que eu pensei que iria fazer eu convitei que iria fazer a parte da Bankai porque ele gritou sinto o poder da minha Bankai eu fiquei e não família ele me enganou ele me enganou ele me enganou mas mas pera ai pera ai família seguinte naquele speak da uma voz mano sonzinho gostoso pesado e esse é um ponto que eu quero comentar por um adendo muito específico nesse ponto em questão porque porque por que família porque ele a música combina com 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 o título porque eu queria mais mas para pensar analisa comigo o nome da Zanpakuto durante a música toda ele mostra a força de sua do Rei Atsu e da Zanpakuto ele não ele não ele não põe o título Shikai não põe o título Bankai depois o nome da Zanpakuto acredito eu que futuramente sei lá daqui um tempo ele traga uma música falando especificamente das formas da da Shikai e da Bankai provavelmente porque a música acaba dando muita abertura para isso para ele trazer explicando sobre isso explicando o que acontece quando ele estoura também ele não cantou pós isso então acredito eu que vai ter mais coisa sacou naquele speak então já começou a compartilhar ele naquele speak voz bem controlada o ritmo super combinou com o Zanak e ó eu falo tem personagem cantando ele tem uma participação com outro personagem tem que dar voz a essa outra pessoa acho que é o Nohana o nome da personagem tá ligado? eu sempre confundo o nome dela sempre sempre até na conversa aqui tipo com os meus tá ligado? a gente tá conversando sobre os bagulho e eu confundo as paradas tá ligado? mas enfim ela a sensei dele né a pessoa que ensinou ele ele lutar e tal ele deu o nome pra ela deu uma voz tá ligado? ah Dom mas foi muito pequeno mas mano foi necessário tá ligado? não precisa dar um verso pra pessoa mano pode fazer uma voz de uma linha duas linhas? mano já era pai é só esse pedacinho que você precisa dar um impacto diferente é o que eu tô falando pra tu mano ficou top ficou pó o tompeiro que precisava mano se ele não coloca ia fazer falta mas por exemplo você ia falar caraca faltou alguma coisa você não sabia o que é e é sempre que falta isso um tompeiro ficou muito legal muito legal muito bem conectado muito tipo bem cincado ah Dom mas ele não falou da Nosarache né que também é o primeiro que eu esqueço o nome da menina que andava com ele que no caso era a forma física da sua bancada o tempo todo da sua bancada da sua Zampakuto o tempo todo o tempo todo era ela né ah Dom mas não falou falou da Nosarache e tal não falou dela por que mano porque eu entendo ter falado por conta que ela só mostra quem ela é de fato pra gente na Bankai então como eu não falo na Bankai não faz muito sentido ele falar dela tá ligado então acho que a música a própria música Bankai faz total sentido ele tratar uma música de conexão com ela como o jeito que ele protege o jeito que ela sempre soube da força que ele tinha porque se você analisar a obra inteira ela é a única pessoa de todo sereitei de todo sereitei tá ligado que sempre usou palavras muito semelhantes em dizer ele não está lutando a sério ele não está usando tudo o que pode ele pode mais até quando ele estava lutando contra o capitães que ele estava tomando várias porradas que até a gente está assistindo pela primeira vez caraca mano ela falava ele não está dando tudo de si ele pode mais porque ela sempre sabia e a afeição dela de não preocupada em nenhuma luta em nenhuma luta em Tiano o rei Quincy o rei o rei lá o rei Quincy Tiano ele e o Haman Tiano ele nenhuma outra luta ela ficou preocupada sacou? porque ela sabia da força monstruosa que ele tem porque essa parte tem uma conexão muito importante com o seu entendeu? com o seu naquele speak então tem que ter uma outra música espero muito ansioso pelo outro som Dona Voz mandando aquele salvezinho salvezinho pra nós hoje tem podcast com o mano que vocês pediram muito então só cola tchau pra vocês eu cansei mentira cansei da outra brincadeira vg está na casa daquele jeitão naquele speak conto com vocês conto com vocês só fui tchau tchau tchau